Hoje! Entraia outro novo oficiamento NETV Deve Rubinho Diversal Lobo de Esporte A gente toda deve Rubinho Da Lobo de Esporte A gente dá ofertas A gente é o de um esporte Da oferta Ações para o Dental Trata-Sei Aqui Tem sua portal Sua portal Da Bahia Meio-Tia Então Vamos lá Vamos lá De 25 anos